Olha, uma parceria entre Senar, Sindicato dos Produtores e Secretaria de Agricultura realizou uma reunião na sala anexo ao prédio do Sindicato dos Produtores, onde o assunto a ser discutido é sobre a piscicultura, onde o Senar, com a parceria, está realizando algumas atividades internas com os produtores de piscicultura. A realização da reunião foi para avaliar pontos importantes. Quem fala a respeito é o Kleber Mille, ele que é o responsável pela unidade do Senar aqui no Vale do Araguaia. Bom, então, nessa reunião que nós fizemos, ela tem como objetivo fomentar a cadeia da piscicultura aqui dentro do município de Querência. Foi uma reunião a três mãos, vamos dizer assim, o Senar, Mato Grosso, o Sindicato Ural e a Secretaria de Agricultura, o objetivo dessa reunião era verificar junto aos produtores se a gente tinha um número adequado de produtores, de piscicultores, melhor dizendo, para que a gente consiga implementar a assistência técnica e gerencial do Senar aqui no município de Querência. Visto que nós tivemos coro, tivemos um número de produtores interessantes, nós agora passamos para uma fase que é pegar o cadastro desses produtores junto à Secretaria de Agricultura e aqueles produtores que já são piscicultores e que estão dentro desse programa que a Secretaria de Agricultura está implementando, trazer isso, cadastrá-los e aí agora no segundo momento, creio que até novembro, a gente deve começar já, enfim, a assistência técnica a esses produtores. E essa assistência técnica do Senar, ela tem um foco muito no gerencial. Não que a gente não vai trabalhar a parte técnica, vai também. Mas primeiro eu preciso saber aonde esse produtor está, na questão de custo, na questão de levantamento de produção, para daí, então, eu saber o que fazer com esse produtor para que ele possa melhorar aquilo que ele já faz. Bom, é bom ressaltar que não é apenas aqui o município de Querência, mas também cidades vizinhas que participaram desta reunião. Sim, essa é uma série de reuniões, na verdade, que a gente vem fazendo aqui no Vale do Araguaia, que a gente fez na semana passada. Nós passamos para os municípios de Vila Rica, São Félix do Araguaia, Querência aqui, Água Boa, Campinápolis e Nova Chorventina. Em outros municípios, a gente também tem trabalhado outras cadeias produtivas. Pegando aqui na nossa regional, que são os municípios de Água Boa, Campinápolis e Nova Chorventina, que fazem parte também, nesses três municípios, o que a gente está fechando é a cadeia produtiva da Bovinacultura de Leite. E também devemos implementar, creio que até novembro a gente já começa a rodar com os nossos técnicos a campo, visitando esses produtores específicos. Isso não é aberto para todos os produtores. Tem alguns critérios para que esse produtor ele possa fazer parte do programa. E sempre buscando o Sindicato de Produtores Rurais, que é o nosso parceiro dentro do município, que tem um termo de cooperação firmado com o Senar Mato Grosso para a execução das ações do Senar no município em questão. A gente sabe que está finalizando já quase o ano de 2020. Para o ano de 2021, há mais ações como essas, projetos, em parceria com o Senar? Sim, a gente, dentro da cadeia da assistência técnica como um todo, a gente vem implementando assistência técnica devagar no estado todo, não só aqui na regional. E para 2021, a gente tem algumas previsões, mas isso precisa ainda vir muito por parte do produtor. O produtor tem que buscar a instituição via Sindicato de Produtores, via Secretaria de Agricultura, para que a gente consiga implementar. Inclusive, a gente agora está começando a pensar a cadeia produtiva da Bovina Cultura de Corcha aqui dentro do município de Querência também. Visto que nós tivemos algumas reuniões com o pessoal da Secretaria de Agricultura, alguns produtores, e a gente está vendo que parece que a cadeia está se engrenando. Se tudo der certo, se os produtores se interessarem, aí o Senar começa a aportar recursos e técnicos para poder fazer os trabalhos. sempre lembrando o seguinte, que o Senar sempre trabalha do modo inverso. A gente não vai querer que o produtor venha até nós. A gente precisa que ele se interesse para daí a gente iniciar os trabalhos, porque senão a gente não consegue ter os resultados que são necessários e que a gente quer buscar.